Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperável. Pessoal, na bancada aí, no notebook da Samsung, comecei já a analisar ele aqui, mas aí eu parei e falei, vou fazer um vídeo para mostrar, tá? O que está acontecendo com o notebook da Samsung? Ele está ligado aqui na minha fonte de bancada, 650 mA, tá? Você liga, ele... deixa eu pegar aqui, vou mostrar melhor. Deixa eu tirar, peraí. Fica melhor aí para vocês. Ele liga, ele acende o LED, tá? Olha lá, o LED dele aqui, tá? Aceso, tá? Mas ele não dá imagem, ó, não temos imagem na tela, ok? Bom, ali, 600 e alguma coisa, não é ruim não, tá? É bom. Deixa eu colocar ele assim. Ah, mas vai ficar difícil, hein? Como que eu faço aqui para poder fazer essa análise junto com vocês, tá? Vamos tentar assim mesmo, tá? Eu vou aterrar minha ponta preta aqui na garrinha jacareta da fonte de bancada, tá bom? Vou só aterrar ela aqui. Eu quero medir, pessoal, para saber o seguinte. Esse notebook, ele vem através de um técnico, tá? E eu quero saber, porque assim, ele já deve ter trocado memória, essas coisas ele deve ter feito. Claro que a gente vai conferir aqui. Eu quero só ver se está faltando alguma tensão em algum lugar, tá? Em alguma bobina, ok? Vamos tentar aqui. Agora, o meu rosto vai ficar bem próximo, né? As pessoas estão falando que a hora está muito para baixo, a hora está muito para cima, mas, pessoal, é difícil. Aqui, ó, se eu chegar aqui, por exemplo, a gente está meio que cortando lá em cima, tá? Se eu chegar aqui para poder olhar, vai estar bem mais próximo. Depois aqui vai ficar melhor, né? Então, paciência aí. Vamos lá, então. Vamos ver essa bobina aqui, se nós temos alguma coisa. Não, mas eu quero mostrar isso para vocês, né? Vou colocar assim. Isso. Vamos lá. Essa bobina aqui, se vocês não estão vendo, seria a bobina que, talvez, da memória, tá? Está recebendo 1.43 volts. Tá? Essa daqui... Essa daqui... Zero. Zero volts na bobina que vai para o processador. Pronto. Já encontramos, temos um defeito aí, né? Vamos ver essa. Zero ponto oito. Ok? Vamos ver essa. Notebook desligou. Vou ligar de novo. Espera, deixa eu desligar ele e ligar de novo. O pulo está rodando, mas ele está só 0.08, ou seja, 80 miliampere, tá? Vou ligar ele de novo. E vamos conferir aqui de novo, né? Talvez foi porque eu esbarrei em algum lugar ali que eu não podia. 10 volts? 10 volts? 10 volts? 650 miliampere. E eu tenho 10 volts nessa bobina? 11 volts? Não, essa bobina aqui está errada, pessoal. Desconheço qualquer PL que esteja aqui ao redor do processador com uma tensão tão alta. Eu, particularmente, eu nunca vi, tá? A não ser que está tendo algum... Ó, essa aqui, 0.87, que é a do lado. Marquei essa grande, tá? Essa aqui também deve ser. Nossa, tem um mosquito chato aqui, hein? Está mandando eu ir tomar banho. 0.87, também é do lado. Tá? Tem mais uma aqui, ó. Não, essa aqui. Essa aqui eu acho que eu já medi, né? Zerado, tá? É. Essa aqui, 0.80 alguma coisa. Agora, estranho, viu? Essa aqui. 3 volts. Bom, realmente, essa bobina aqui, ó, tendo tudo isso de tensão, agora está com 1.09. Ainda bem que a gente está filmando, né? Ainda bem que a gente está gravando. Bem antigamente, eu fazia, assim, uma pré-análise, depois eu vinha gravando. E aí, eu passava por mentiroso, né? Chegava aqui, ó. Olha lá, 1.09. Aí eu falava que estava com 10 volts. rapaz, rapaz, eu estou querendo espirrar. Que hoje eu mexi com um computador ali, que estava, nossa, mas ele estava muito sujo. Estava muito sujo. Eu sou muito alérgico, então... Acabou que... Vamos voltar aqui. É... Bom, então nós temos, então, tensão. Eu tenho uma tensão aqui de uma bobina aqui, ó. Que não tem tensão agora. Meu Deus. É, se não tem tensão, estava dando 1.40 em alguma coisa, né? Não tem tensão agora. Coisa estranha, hein? Seria essa bobina ligada... Deixa eu ver essa aqui do lado, aqui, só para garantir. Quanto? Zero também? Se tiver algum problema, não é o meu multímetro, não pode. Não pode estar alterando desse jeito. Calma lá. Vamos ver essa daqui. Está vendo? Aí você pergunta, a placa está ligada, Rodrigo? Está ligada. Não é possível. Parou de marcar para o completo. Que estranho. 670 mA, não temos imagem, né? E também... Olha lá o multímetro. Agora começou de novo. Acho que era algum problema aqui na minha... No meu multímetro mesmo, tá? Ó, vamos verificar agora esse daqui. Agora está dando 0.84. Estava 1 ponto alguma coisa. Tudo bem. E agora esse daqui, ó. 1.5. Tá, beleza. Então, essa aqui é a tensão realmente da memória, tá? Então, está chegando tensão na memória. Tá? Qual bobina que não tinha tensão? Nenhuma. Eu acho que era essa. 0.03. Ok. 0.03. Não temos nada. Bom, medimos as bobinas aí, ok? Essas bobinas aqui de entrada, ó. Deve ser de 5 volts essa aqui. 5 volts essa. E ali, ó, a bobina. Eu estou olhando pela câmera. É. É uma bobina, ó. 3 pontos alguma coisa. E essa aqui também é de 3, né? Tá? Então, aqui... Aqui são as primárias. Acho que eu chego lá. Aqui são as primárias. Aqui tem mais 3 volts de alguma coisa. Parece que é a bobina ligada aqui à bateria, né? E aqui nós temos todas as bobinas ligadas ao processador, tá? Todas agora têm tensão, exceto essa... Qual que é? Essa daqui. Tá? Essa daqui não temos tensão. Pode ser BIOS, né, pessoal? Grandes chances de ser BIOS, né? Eu vou desligar aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Nossa. Deu zero. Deu zero. Se eu for confiar no que o meu multino está me falando, também quem está assistindo aí, já sabe qual que é o problema. Mas é estranho. Essas aqui têm tensões nelas. Agora, essa aqui está totalmente zerada, que é o mesmo que eu colocar aqui no GND, ó. O desencargo de consciência regrava a BIOS. Troca a memória. Vamos começar por trocar a memória. Vamos começar por trocar a memória, tá? Que estranho. Zerado. Já viu quando você não quer acreditar? É isso. Não quero acreditar. O problema seja processador. 4 GB, PC3L. PC3L? Está chegando a 1.5. Ok. Vou colocar a PC3. Vamos ligar aí. Que estranho. Vamos pressionar o botão. Está dando para ver aí, né? Mesma coisa, 630. Até mais baixo agora. 630 mAh. 640 mAh. Essa placa aqui, ela não tem a bateria CMOS, tá, pessoal? Para dar aquele reset. Ok. Vou trocar a troca de uma PC3L agora. Só garantir que essa aqui é do cliente. Então, eu vou deixar ela aqui, né? E a PC3L minha, até marcada aí, ó. Diz que recuperar. Está vendo lá? PC3L. Beleza. Vamos ligar de novo. Ligou. 650 mAh. 660. 670 e nada. A tela não chega nem a dar um brilho, né? Essa tela está conectada, né, pessoal? Está conectada aqui. Ok. Tudo bem. Então, eu vou retirar essa memória. Eu vou colocar a memória do cliente de volta. E aqui eu já vou me dar como satisfeito. Depois eu coloco. Que não é memória, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui, ó. E vou pressionar aqui agora. Estão vendo aí? Vou pressionar o botão dele aqui, ó. E segurar um pouquinho. Para ver se a gente faz uma espécie de um reset da BIOS, tá? Quem alimenta... É... A BIOS aqui, a... Ao invés de ter a bateria CMOS, né? Quem alimenta... É a bateria do próprio notebook. Vou pressionar o botão aqui. Mesma coisa, 630. Estou suando aqui. 630 mAh. Teste do teclado. O teste do teclado no notebook Samsung... Se der uma piscada... Já está valendo, tá? Primeiro você pluga. Desliga. Vou desligar ele. Ó, desligou. Agora aqui, ó. Aqui. Fica de olho. Você vai acender algum LED aqui, tá? Vou ficar apertando o CAPS aqui. Vamos ver juntos. Não. Nada. Zero. Se piscar, é porque está dando imagem, tá? Aí poderia ser um problema de tela. Poderia ser um problema ali no setor NVDS. Não é nada disso. Ok? É, a única coisa que me resta fazer aqui, no momento, é regravar BIOS. Mas eu achei muito estranho. Espero que seja algum problema aqui do meu próprio multímetro. Eu não estou gostando disso aqui, ó. Olha aí. Olha isso. Tá dando reflexo aí, mas... Zerado, tá? Vamos lá. O tal do processador soldado, né? Não é fácil. Tirar aqui. A placa tá solta. Tem algum parafuso aqui que segura ela de cá? Parece que tem um ali, né? Deixa eu olhar. Eu não estou conseguindo ver, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui também. É só esse parafuso aqui mesmo. É só esse parafuso aqui mesmo. Olha aí. BIOS tá aqui, ó. Nunca foi regravado. É. É só isso que reza, tá, pessoal? Regravar BIOS de notebook da Samsung. Como que funciona, né? Você vai pegar aqui. Tem que casar o modelo da placa. BA 4102308A com o modelo do notebook. Vamos lá. Esse notebook aqui é um... 270E. NP270E 5G. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu já vou direto no site do Diagramas para baixar. Eu não vou nem olhar se eu tenho os meus arquivos, tá? Eu até costumo salvar, né? Sempre salvo. Mas deixa eu colocar aí para vocês verem. Mas, num caso igual esse aqui específico, É melhor a gente fazer isso aqui, ó. BA 41-02308A. Samsung é esse aqui, ó. Ok? BIOS. Vamos baixar ele. Colocar aqui nas BIOS. Vou ter que dar um pause no vídeo, pessoal. Porque eu tenho que ouvir algumas mensagens ali de clientes que eu estava esperando, tá? Vou só salvar aqui. Samsung. Samsung. Eu até tinha ele aqui, ó. É esse? É esse que eu estava procurando? Espera aí. Calma lá. NP 27-270. É isso mesmo. É 5G. Esse aqui é só EG. Esse aqui é E5G também? É 5G. Então, é diferente. Levemente diferente. Não sei se é o mesmo, tá? Mas, eu vou colocar o meu aqui. NP 27-0-E5G. E eu estou suando hoje, que eu vou te falar, né? E a placa é uma BA 41. 41, cadê ela? Traço 02-308A. Salvando aqui. Pessoal, eu vou só dar um pause, só para eu poder atender esses clientes. E aí, eu já volto. Prontinho, voltou, né? Vamos tentar, então, regravar essa BIOS, pessoal. Então, eu já baixei lá, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Ó. Vou retirar a BIOS, tá? Eu sempre, geralmente, eu sempre retiro, tá, pessoal? Eu nunca tento fazer a gravação direto na placa. Porque nunca consegui. Fala a verdade, eu consegui uma única vez com uma placa desktop. Então, eu já nem perco o meu tempo, tá? Ó. Tirar essa BIOS aqui. Na verdade, era para fazer uma análise e passar o orçamento, tá? Aí, a gente vai gravar essa BIOS. Caso não der certo, regravando a BIOS, aí a gente vai... Eu vou avisar que o problema está na placa-mãe, né? Que o problema está no circuito, né? Da placa-mãe. E aí, depois, a gente vê se vai aceitar o orçamento, tá? Mas aqui, tudo leva a crer que... Bom, vamos ver. Não vou falar nada, não. Porque, às vezes, a gente acaba nos surpreendendo. Onde deram amarelo, já ficou branco. E a BIOS não sai. Ainda mais placa Samsung, tem que tomar muito cuidado. Placa Samsung... Regravar BIOS é tranquilo, mas nas placas Samsung... Só pegar minha gravadora aqui. Ó, eu nem cheguei a olhar se a BIOS é de 3 volts ou de 1.8 volts, tá? E como que a gente faz? Depois que você retirar, se você quiser, você pode ir lá e você mesmo pode olhar, tá? Não precisa de preocupar quanto a isso, não. Você pode olhar agora. O problema... O problema maior é que o conector ficou de cá. Cadê o conector? Não vamos ter preguiça. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. A BIOS ficou aqui. Tirei ela. Beleza. E aqui, ó... Onde que ele tá? Aqui. Aqui está o conector. Vou conectar ele. Mas eu acho que é de 3 volts. Tenho quase certeza. Então, eu vou botar ela assim, ó. E aí, nós vamos medir lá. Ok? Ó, eu vou ligar ela aqui. Liguei nos 19 volts. Liguei nada, né? Aqui onde tá o conector. É sempre assim. Sempre esqueço. Agora sim. Liguei nos 19 volts. E agora eu venho aqui no pino 8 da BIOS. No pino 8 da BIOS e verifico, ó. 3 volts. Não pegou ainda? Ó. 3 volts, ok? Então, 3 volts, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Vamos agora regravar essa BIOS. 3 volts. Deixa eu ver aqui qual que é o pino da BIOS. Deixa eu olhar aqui contra a luz. Aqui agora eu tô evitando, pessoal, de ligar a minha luz de bancada. Porque senão fica ondulando, né? Pra vocês aí, até que não tá ruim a imagem, né? A imagem tá até boa, tá clara. Pra mim aqui já tá um pouco mais escuro. Vamos ver se deu. Vamos olhar lá. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Só abrir aqui o programa. E vê. Deu não. Ainda não. Vamos tentar de novo. As vezes, contato. Não dá contato por causa de uma besteira. Agora eu acho que... Não, ainda não. Tá meio torto ali, ó. Agora sim. Agora eu acho que vai dar. Acho que pode dar. Deixa eu ver lá. Deixa eu compartilhar a tela aí. A gente vê juntos. Não? Ainda não. Meu Deus. Deixa eu voltar a tela aqui. Não deu de novo. Só ver se eu tô colocando o pino 1 no pino 1 mesmo. Parece que sim. Tudo indica que sim. Vamos ver agora. Agora deu. Deixa eu compartilhar a tela aí. Geralmente, na primeira, às vezes na segunda. Às vezes... Ih, só porque eu falei. Ó. Tá saindo e voltando, ó. Isso não é bom, não. Vamos fazer a leitura? Quando fica saindo e voltando, corre riscos de não gravar. Dá um erro. É, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o backup. E vamos ver o que vai acontecer aí. Fazendo a leitura. É um procedimento demorado, viu? Demora um pouco. Tá fazendo. Só talvez... Talvez, tá? Não é certo. A gente, em breve, pode estar fazendo uma live, tá? Só que pra isso eu preciso ainda ter mais segurança com esse computador meu aqui. Porque ele tá desligando, ele tá travando. E... Eu adquiri uma nova placa pra ele, tá? Já troquei tudo e mesmo assim continuou. Então, só faltou a placa. Vamos salvar isso aqui. Coloca ele aqui como... No capo. Vou apagar. Seria interessante, né? Fazer uma live. Talvez uma live de reparos, né? Talvez uma live de conversa. De algum assunto. Abordar algum assunto. Acho que seria uma coisa legal de estar fazendo. Só que pra isso eu tenho que aprender ainda. Pra configurar aqui no OBS como é que ficaria isso, tá? Ó, depois que você apagar, eu sempre gosto de clicar em checar. Porque o checar vai verificar se realmente todo o conteúdo de dentro da EEPROM está realmente apagado, tá? Ele demora. Eu prefiro que demore assim do que eu tente fazer a gravação, depois dar erro e tudo mais. Então é melhor seguir as etapas, tá? Vamos fazer essas etapas da forma correta. É, mas eu estou bastante preocupado com essa plaquinha aqui. Eu não gostei nada, nada dessas... Dessas PLs aqui que estão bipando. Porém, essas placas, elas são de uns modelos aí mais novos, eu acho. E... Eu não sei se por um acaso, esses modelos mais novos, a resistência é tão baixa assim, né? Nossa, tá zerado. Tá zerado, zerado, zerado. Eu lembro de uma vez que eu peguei uma placa Dell que estava assim e ela ligava. Só que ela ligava, travava e desligava. Ó, então ela está apagada. Então o que aconteceu? No final não deu reparo. Só perdi tempo. Então aqui eu estou meio que... Eu estou meio que fazendo uma espécie de um teste, tá, pessoal? A gente está aqui também para a gente poder testar, né? A gente não pode seguir, colocar tudo como se fosse uma regra e tudo mais, não. Vamos ter calma, porque às vezes a gente coloca tudo como uma regra. Aí eu venho aqui e falo assim, o processador está em curto e devolvo. Mas a gente não sabe, né? A gente não pode colocar tudo como uma regra. É que nesse caso aqui eu vou regravar a BIOS. Se caso regravar a BIOS e não der certo, aí sim, é um defeito. Grandes chances, grandes chances de ser um defeito no processador, tá? Mas pode ser outros defeitos também. Existe aqui, ó, um PWM. Esse camarada, vocês não estão vendo nada, né? Depois eu mostro. Que é o PWM do V-Core. Ele pode também estar danificado. Porque em alguns lugares aqui está mandando tensão. Só nessa bobina aqui que não. O que me espanta é não ter tensão e, eu me desculpo, ter tensão e depois você medir e estar desse jeito, né? Mas é o que eu sempre falo. Ninguém sabe de tudo, tá? A gente está sempre aprendendo dia após dia. Não tem como você traçar ali uma regra e falar, vai ser assim e pronto, acabou. Se você fizer assim é complicado, tá? O ideal mesmo é você estar sempre... Sempre analisando, com calma, testando, tá? Ó, está indo lá, 75%. Eu dei um susto aqui, porque eu vi nessa 34% parada ali, imaginei que tivesse travado o meu computador. E é por isso que eu não quero fazer essa live ainda, pessoal. Porque, às vezes, eu estou fazendo o vídeo e já aconteceu de desligar durante o vídeo. Já aconteceu de nem precisar de estar fazendo o vídeo. Quando eu estou aqui, normal, não tem nada. Está aqui aberto só umas páginas. Está parado e ele está fazendo outra coisa para o outro lado ali. E aí, ele desligar sozinho, tá? Então, eu não tenho muita confiança nele. Por isso que eu vou adquirir essa outra placa. Bom, vamos ver ali. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Cheirinho de pipoca. Já, já, comer pipoca, hein? Saudade de ir para um cinema, né? Complicado, complicado. Bom, está indo aí, pessoal. Eu estou subando. Deixe aí nos comentários o que vocês estão achando desse novo formato, né? Eu vou tentar fazer dois vídeos. Vou tentar, tá, pessoal? Não posso garantir que eu vou estar sempre fazendo dois vídeos por dia. Vou tentar estar fazendo isso. Vamos ver até quando. Porque me sobrecarrega muito também. Mas aqui ficou mais prático para mim. Esse novo formato para mim ficou bem mais prático. Porque antes eu tinha que fazer toda essa filmagem. Eu já falei isso dez vezes, né? Editar. Então, era assim. Era bem mais complicado. Agora, hoje, é bem mais tranquilo. Na hora que eu terminar aqui, eu dou o parar ali de gravar. E eu já mando aí para o YouTube. Beleza? E vocês já assistem aí. Quero tentar não perder aí, né? A qualidade do canal. Tentar manter aqui as dicas de sempre. Mostrar, né? Dando ou não dando reparo. Ó, deu certo. Ok? E é isso que eu quero fazer aí no canal. Deixa eu mudar a câmera aqui para a bancada. Para vocês verem. Só tirar aqui. E aí, vamos seguindo aí com o canal. Ok? Aqui, ó. Então, está aqui. Vou colocar aqui na posição. A posição aqui é essa. Poderia estar fazendo aqui já com o ferro de solda. Mas eu vou fazer com o soprador, tá, pessoal? Poderia também já ter passado um pouco mais de fluxo. Ainda dá tempo para a gente passar um pouquinho mais de fluxo aqui. O fluxo ajuda demais. Ainda mais aqui nesse caso. De placa de Samsung. Samsung é uma placa, como eu disse. É muito complicadinha, tá? De mexer. Tá torto aí. Não está pegando direito, né? Mas tem uma luz aí. Isso aqui já é a luz daqui de cima, pessoal. Já é a luz do teto, tá? Que está pegando aí esse reflexo. Ok? Descobri que se eu fizer vídeos na parte da manhã, a qualidade fica melhor. Porque entra mais luz natural aqui. Acho que deu, hein? Nem estou vendo direito, mas eu acho que deu. Vamos ver. Andou. Não, mas ainda assim ficou no local, beleza. Então a melhor hora de fazer vídeo para a bancada, para a bancada, é na parte da manhã. E aí a gente vai aprendendo isso, né? A gente vai aprendendo. Vocês querem ver como é que ficou a solda? Eu também quero. Eu também quero, pessoal. Não só vocês não. Olha o sujeiro. Ok. Vou pegar meu álcool. Deixa eu pegar meu álcool aqui. É, o computador que eu estava falando é aquele lá, ó. Esse computador deu muito trabalho hoje. É um computador mais antigo. E, na verdade, tudo que tinha que fazer com ele era trocar o HD. Porém, eu não sabia. Esse computador, ele... Para você ter acesso ao HD, você tem que tirar todas as peças. O HD é a última coisa a sair dele. E na hora que eu fui fazer isso, aí, está muito sujo. E é de um grande amigo meu aqui. E ele é professor. E ele precisa desse computador o mais rápido possível. Está dando aulas EAD, né? Aí, eu falei, não, já estou abrindo, já estou mexendo com tudo. Então, eu vou aproveitar e já vou fazer essa limpeza. Eu fiz a limpeza completa para ele. Deu muita dor de cabeça, muita sujeira. E é por isso que eu estou aqui meio que querendo espirrar. Apesar de que eu estava usando máscaras. Máscara, né? Na hora. Para poder minimizar um pouco o impacto com a poeira. Mas, não tem como, né? Sempre, sempre acaba dando... Passando, né? Um pouquinho. Bom, aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Eu não vou ligar o teclado por agora, não. Tá? Acho que é isso. Deixa eu só colocar o parafuso. Porque, senão, essa placa ainda vai cair na hora que eu levantar ele aí. Beleza? Vamos fazer o teste. Meu Deus. Deu um curto. 140 miliampé. Será que eu soldei aquela Bios invertida? Será que é alguma coisa aqui que está tocando? Calma lá. Pode ser alguma coisa aqui também. Não, não é não. Não é não. Calma lá. Ai, gente. Já ouviu falar que a prece é inimiga da perfeição? Pois é. É isso. Que estranho. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Eu não lembro também se tudo que eu conectei, se já estava conectado. De repente, tem alguma outra coisa aí que está em curto e eu não estou sabendo. Mas vamos ver aqui, de novo, usando o microscópio, se eu, por um acaso, solvei alguma coisa errada, fiz alguma coisa errada aqui. Não é possível. Não fiz nada, pessoal. Opa, peraí. Seria... Meu Deus, está muito ruim de foco. Seria esse daqui, o Pino 1? Está achando que sim. Sim, ele é o Pino 1. Que engraçado. Eu achava que o Pino 1 era para frente. Então, realmente, eu solvei errado mesmo. Está vendo? Que engraçado. Na hora que eu fui gravar, eu achava que o Pino 1 estava para frente. Hum, estranho. Então, se isso acontecer com você, vai dar... Opa, vocês não estão vendo. Mas eu vou ter que trocar de câmera também. Vai dar 140, 150 mil até, tá bom? Só espero que não tenha danificado nada. Mas, geralmente, não danifica. Só faz isso aí mesmo. Assim, eu espero. Ai, ai. Pronto. Saiu. Do jeito que sai, horta. Vamos botar de volta, amigão. Precisando de você mais rápido aí. Agora, eu mudei meu horário de atendimento, pessoal. 9 da manhã, às 5 da tarde, tá? Esse é meu novo horário de atendimento. Diminuiu um pouco. Até para poder diminuir um pouco a intensidade. Faltam 5 minutos para 5. Eu vou só finalizar isso aqui. Vou só finalizar isso aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. E aí, por hoje, é isso. Antes dessa... Vamos falar assim, mais do início do ano. Eu estava trabalhando até 8, 9, 10 horas da noite. E eu percebi que eu estava andando muito cansado, né? E eu percebi também que a minha... Minha produtividade caía muito. Não adiantava ficar até essa hora. Não adiantava, entendeu? Resolvia. Resolvia algumas coisas, mas... Produtividade, a gente cai bastante. Deixa eu só ver se não está... Se agora não está em curto alguma coisa. Porque se tiver... Tá, não. Beleza. Se tiver aí, já tem outro problema. Que eu tinha criado. Tem que tomar muito cuidado. Então, pessoal, eu percebi isso. Percebi que a produtividade não era a mesma. Tá? Então, agora eu resolvi diminuir um pouco. Diminuir assim. Diminuir uma hora no dia. Assim. Claro que a gente acaba... Sempre ultrapassando um pouco. Né? O horário e tudo mais. Mas eu quero tentar manter mais ou menos isso aí mesmo. Ok? Bom, vou ligar aqui agora. Vamos ligar. E vou pressionar o botão aqui, ó. O botão. Vamos colocar ele assim. Para que é melhor para vocês aí. Mas tem um motivo que está atrapalhando aqui. Espera aí. Tirar tudo aqui. Então, vou colocar assim. Nós vamos pressionar o botão juntos. Ó. O LED ligou. Consegue ver? Vamos ver se nós temos... Tela, né? Ela ligou, mas desligou. Acho que foi porque eu mexi, pessoal. Agora subiu de novo. Ah, então a BIOS. É a BIOS. A BIOS está fazendo isso. Ela está ligando e desligando. E deu tela. Só BIOS. Então, pessoal. A partir deste vídeo. A partir de hoje. Tá? Eu... Se por um acaso. Estiver lá bipando. Bipando. Tá? O... As... 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 As peles do processador. Eu já não vou falar mais que o defeito pode ser um culto no processador. Tá? Aparece que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas isso aqui foi algo novo. É uma coisa legal. Foi um vídeo bacana. Foi um vídeo legal. Né? Achei que valeu demais a pena. Tá bom? Ter ficado aqui. São dois minutos pra cinco. Vou finalizar por hoje. Agora. Finalizar feliz. Deu imagem. Tá pegando aí. Tá, né? Deu imagem. Eu ainda não conectei o teclado. Deixa eu desligar ele. Conectar o teclado. Pra gente finalizar o vídeo. Aqui. Ok? Desligar ele aqui. Então, por isso que eu falo. A gente não pode traçar uma regra. Né? A gente acaba descobrindo essas coisas, né? Mas é isso aí. É assim mesmo que se aprende. Ok? Eu acho que qualquer um iria falar logo que o defeito tava lá no processador, hein? Acho que a grande maioria. Até eu mesmo. No passado. Se bem que eu teria condenado esse processador, tá? Vamos tentar de novo. Mais uma vez. Vamos ver se ele vai ligar de novo. Ele liga, desliga e liga de novo. Não sei qual é o motivo disso. Mas ele liga, desliga e liga de novo. Até dar imagem. Ele deu imagem. Tá bom? Tá falando pra apertar o F4. Tá, 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 tá. Bom, não adiantou nada que eu não entrei na BIOS, né? Agora sim. Tá mexendo aí. Ok? Bom. É isso aí. Mais um aí. Mais um notebook reparado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? E mais uma vez gostaria de pedir aí pra você que ainda não é inscrito no canal. Que aproveite agora e se inscreva no canal. E não esqueça também de deixar aí o like. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Deixa eu parar o vídeo aqui. Tchau.